Bom dia galera, começamos com mais um quadro Play News Nosso quadro de notícias, hoje vamos ter notícias do Digimundo e do mundo Pokémon Então vamos embora pra começar essas notícias Raremon Line saiu nessa semana passada no DMO Infelizmente a Line dele é igual Toyagumon pra quem joga Digimon Masters Online Você tem a forma Champion e a forma Mega dele Eu achei muito ruim isso, é um Digimon bom, podia ter várias Mega diferentes Champions, Rock e Ultimate Aí no caso do Raremon se não me engano ele é Champions Ele sai nessa cagada, é só colocar o Champion e Mega do mesmo Digimon E também teve o Leopardmon também, que foi outra cagada que fizeram Reciclaram a Line do Elecmon Leomon, Grappleleomon e Leopardmon Leia a forma animal dele, provavelmente deve ir em Cash Shop, fazer o que E Galarian's Form é a novidade em Pokémon World Shield Galarian Wizard, como vocês podem estar vendo na imagem Puzzle Fire Aí acabou ganhando o novo tipo Fada né, habilidade Levitate Galarian Wizard, chapeuzinho né, pra vocês verem o que eles mudaram E tem esse bigodinho de fumaça aí Ficou bem legal ver o Wizard nessa forma E vão ter essas novas formas né, na região de Galar Também sai o Galarian Zig Zagun Tipo Dark normal, a habilidade dele é Pick Cup e Glutone Aí o Zig Zagun também Agora, antes nós usávamos ele só pra HM né E se usava né, que tinha outros, podia ser o HM Boy Mas agora com o Dark normal, a aparência dele ficou bem normal Dá 10x0 lá no... de Kanto Kanto não, perdão né Acho que é de... Homem né É, só estou a ganhar de Homem, agora dá pra gente usar Daí também teve o Galarian Lillone Dark normal, a evolução dele A mesma habilidade, Pick Cup e Glutone Mas pode ver a aparência dele Todo mundo tá falando que ele parece com a Emelchapa lá O... que aparecendo fica a pau Quer assistir o Pica-Pau, vai lembrar desse meme aí E como ele foi pra Galar, até ganhou uma nova evolução Obstagun Dark normal A habilidade dele é Reckless e Guts E o Obstagun também, será que ele vai ter? É... Encanto O Lillone vai pra Obstagun ficando aquela cor Esse Pokémon só vai ser exclusivo de Old Shield Ou seja, lá de Galar Eu não sei, sei que ele ficou muito bom Arência forte Tinha jeito de lutador né, mas é Dark normal Gostei muito desse Pokémon Com certeza muita gente vai ter ele na... Na equipe né E também pessoal, vamos ter o Morpico Full Belly Mod Vocês podem estar vendo Aí o Pokémon fez que ele é Digimon Tem Digimon que tem dois modos O modo normal dele e o outro normal Mas o Pokémon já fez isso antes também né Mas agora eles estão colocando Assim o nome mod mesmo A palavra Vai ser uma nova Espéria assim de... Pokémon que vai poder mudar né E provavelmente vai ter outros Do Elétrico Tipo Elétrico Dark E o Morpico é do Anger Mode Ele é... Tipo Dark né Como é que funciona Você tá no modo Elétrico Quando ele atacar Ele vai mudar pra essa forma Dark Algumas vezes Depois vai voltar ao normal Minando Elétrico Dark Durante a batalha É assim que ele funciona E tiveram lá os rivais anunciados O Bad Que vocês podem estar vendo aí na foto E pelo... Pelo visto do jeitão dele Teve um jeito de ser exibido Chato Arrogante Finalmente um rival assim que Chega daqueles rivais bobão Chato Que nem o Raul Ele era do... De Kalos lá Que eu esqueci o nome do... Do Carinha Só... Esses rivais de merda Tá na hora de voltar um rival B10 Assim Também tiveram a Marlin Outra rival nossa também Que ela acabou saindo E essa Marlin aí Pelo jeito que ela vê Você vê que é roqueira né Tem o jeito de ser doidona Mas se eu olhar a cara dela Você vê que ela não... Tem... Tem gente de ser mais calma Do que esse Bad Aí né Mas o visual dela Eu curti muito E agora vocês vão ver os fãs dela Que chama Tinho Eau Que vai aparecer na... Na fotos pra vocês Copa escarrada do Team Skull Aí eles são fãs da Marlin Aqueles fãs tóxicos mesmo Defende a Marlin de qualquer jeito A Marlin Perdão Aí estão esses aí Da TinHell Aí vocês vão acabar batalhando com ele também uma hora né Com certeza eu vou ficar enchendo o saco do Ash lá E perdendo pele fácil Pra chegar a um anime de galá Isso é caramente uma terra de escuro Então pessoal Se essas foram as notícias aí Espero que tenham gostado Deixe seu like Curta, compartilhe Se inscreva no canal Pra ajudar a gente a chegar a ser inscrito Pode deixar seus comentários Lembrando que Pokémon Os World Shield Sai 15 de Novembro 2019 né Pra quem for jogar E é pro Nintendo Switch E o Digimon Master Online Você baixa de graça Pelo site da GameKing.com Pra quem se interessou Aí eu deixo aí o link Nos comentários do jogo É pra vocês poderem abaixar Então é isso Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado E até a próxima com o Play News